O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, web-espectadores relataram suas opiniões sobre o que fazer com os engenhos da orla. Com relação aos prédios, aqueles engenhos que estão na beira da praia, na orla ali, muitos com situação bastante degradada já, em situação quase como escombros. Na tua opinião, o que deve ser feito com aqueles engenhos? Olha, derrubar aquilo ali, é um perigo. Para as pessoas se esconderem para fumar droga, para fugir da polícia. Bem na beira da lagoa não dá, é horrível aquilo ali. O ideal seria retirá-lo e fazer uma praça, um agilhamento, alguma coisa. Olha, eu acho que aqueles prédios ali, se não estão sendo ocupados, teria que demolir eles para fazer alguma coisa útil para a cidade. Porque aquilo ali não está tendo vantagem nenhuma para a cidade, só que os museus ali há quanto tempo? No meu ponto de vista, teria que ser algo para embelezar a nossa cidade, não para desmerecer a nossa cidade. A população acaba não tendo acesso ali, né? Fica aquele paredão, aqueles escombros e a população não utiliza aquela parte da lagoa na área central. É, aquilo ali há anos que tem, né? Há anos, então, teria que ter alguém que mexesse para fazer, deixar a nossa cidade mais bonita, na cidade, já é linda, como vem vários turistas de fora, teria que ter coisas para chamar mais gente para vir a TAP. Bom, eu penso que aqueles que não têm mais recuperação nenhuma, devem ser derrubados. E aqueles, aquele um ou outro que ainda tem serventia, poderia servir para um serviço de cultura. Quem sabe um teatro, alguma coisa que pudesse ajudar a população a ter mais cultura aqui. Agora, a maioria deles tem que ser derrubado, né? Parece até que há uma ordem judicial da prefeitura derrubar. Eu não sei ainda por que que não foi. Mas eu acho que está na hora de dar a lagoa para a gente de novo. Ué, aquilo ali tem que demolir, só para criar rato e barato. E maconheiro na volta, tem que demolir, vou dar para baixo, fazer uma limpeza geral, ficar bonita, a lagoa. É o que tinha que fazer, ninguém tomou providência. A minha opinião, aquilo ali era desmanchar tudo e fazer praia, valenário, para banho. E devolver para a população. Devolver para a população, tudo aquilo ali, né? Que quase pertence para o Marinho até, né? Então, eu acho que deveria ser feito isso. Eu acho que deveria ser revitalizado aquilo, né? Aproveitar o espaço cultural, restaurante, alguma forma de atrair turismo para o município. É perigoso, é. De noite, de dia, a minha família veio para cá, eu não levei ele para conhecer, porque eu tenho medo. Tem aquele junco, aquela sujeira toda também, muito perigoso ali. Então, na sua opinião, deveria ser revitalizado e os prédios que pudessem ser recuperado, ser utilizados para atividades culturais, restaurante, enfim, que potencializasse o turismo. Seria isso? Exatamente, exatamente isso. Trazer mais povo para a cidade, investimento, aproveitar melhor. E aí E aí E aí Tchau, tchau.